Uma nota da família do Dr. Fábio Costa Couto. A família agradece a todas as manifestações de pesar recebidas quando de seu falecimento e convidam para a missa em homenagem. O Dr. Fábio Costa Couto terá missa ao meio-dia 15 na Igreja Santa Rita de Cássia em Campinas no próximo dia 19 de fevereiro. Após as homenagens, suas cinzas serão depositadas no Cemitério da Saudade, também na cidade de Campinas. A gente lembra o Dr. Fábio Costa Couto, foi secretário de Agricultura aqui em Oswaldo Cruz, chefiou por muito tempo aqui a Casa da Agricultura em Oswaldo Cruz e deixou, sem dúvida nenhuma, uma legião de amigos muito grande aqui por Oswaldo Cruz. E quando de seu falecimento, a comunidade de Oswaldo Cruz ficou muito entristecida. Registramos aqui, portanto, em nome da família, a lembrança da sua missa em homenagem. Depois as cinzas serão encaminhadas aqui para a cidade de Campinas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí